Foi criado por Cristo. E se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, fomos criados também a imagem e semelhança de Jesus. E Jesus vem ao nosso meio. E é como aquela pequena imagem, se tornou-se tão poderosa, tão devota, do que você não colocou o cara na frente, e ela terá realmente esse sinal para vocês, esse Cristo, o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, com menos não, um rei carrasco, um rei portado em seus cabalos, um rei que vem destruir seus inimigos, mas um rei que vem nos transmitir a esse amor de uma criança. E nós que nos reunimos, que lembramos novamente que o próprio Jesus nasceu, se encargou, se assumiu a nossa natureza humana, e viver tudo como nós vivemos. Passou nossos momentos de dores, luzes, sofrimentos e fome, rio, menos o pecado. E que nos faz também conduzir para quê? Para elevados até Deus. Para chegarmos ao dia, também, a essa glória eterna, da onde Ele mesmo veio, para onde Ele mesmo foi elevado. E celebrando ao nosso Padreiro, nós queremos seguir esses passos de Jesus, seguir os passos de Jesus, por uma igreja no estado permanente de missão. Primeiro, em grande missionário, por Jesus Cristo. Missionários e o próprio Jesus, que está novamente, muito bem, juntamente a Deus, mas quis vir a ver nós, nos convida a nós também, estarmos bem em nossa vida, em nossa terra, como dizem, mas também saímos em conto do povo. Saímos em conto, para as outras pessoas possam conhecer e reconhecer essa mesma alegria que nós hoje em dia conhecemos e abraçamos a nossa terra. Por isso, a gente está nos convidados, não pedimos esforços, do tempo, do cansado do trabalho, dos nossos outros afazeres domésticos, das distâncias que estivermos longe de perto para celebrar essa Santa Missa ou outros momentos, tanto nos dedicamos à nossa fé cristã e para o bem do próximo. E que isso ser utilizado permanente de missão, não tenha sido o mês missionário, o ano missionário, o dia missionário, mas seja sempre essa nossa missão, que sabemos sair de si mesmo e irmos ao encontro de Deus. E recordando esse grande momento, o valor dessa Sagrada Escritura, essa Palavra de Deus que nos inspira, que nos anima, é que queiram somente fazer parte e acolher o próprio Deus. Nós recordamos o Evangelho que diz, Ele veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Muitos não compregaram, não conheceram a Jesus, não criticaram, não queriam colocar a quadrilhas e no final até o crucificaram. Também nós hoje somos muito capazes de queremos raciocinar com aquilo que vem da Palavra de Deus. Colocar a nossa interpretação, a nossa explicação, queremos mudar, queremos aplicar essa Palavra só para o outro, o outro que vai ouvir isso, ele que vem mudar, ele que vem fazer isso, fazer aquilo. Esquisamos de nós mesmos, que essa Palavra de Deus é para nós. É essa semente colocada na Terra. E essa Palavra é a mesma semente o que vai multiplicar, o que vai ser realmente, vai ser uma boa planta ou não, vai ser realmente os frutos a serem produzidos conforme a Terra.